Goiânia em cena ladrão, ganguista rap tiozão Fazendo estremecer o chão, com as batidas do gravão Pegue terrorista acelerando nas pistas Cortando as avenidas sem dar brecha pros polícia Então é nessa mesmo que sinto o vento soprar Na adrenalina que sobe, que faz o meu corpo vibrar Se enganou quem falou que em Goiânia não tem rap Tamo aqui pra provar que em Goiás é o que mais cresce Diariamente tem um mano fazendo revolução Cada letra, cada rima nos versos buscando evolução É sem massagem mostrando só pros parceiros a verdade Que todo dia tem um mano morrendo atrás das graves Só que os manos não ficam parados, solta a voz no ar Em cada canto do estado tem sempre um louco pra lutar Nós é pouco, mas a fome de vencer é maior Lutando só por amor e derramando suor Mas em Goiânia o movimento é fraco, não vai pra frente Vejo os mano lá no palco cantando pra pouca gente É pra você ver que nós não para, as verdes pra nós não importa Tanto faz se for pra mil ou pra cem a nossa volta O cifrão é consequência dos corre que você faz Seja lipo e transparente, trutão que cê é mais Não é fácil e nunca foi, nossa cena é tenebrosa Mas no final dessa história só vejo missão Oh Rosas tem uma pá de mano que abandonaram o nosso bar que estão negando As raízes se migrando pro outro lado Na modinha do momento, mas por dentro tá sofrendo Rapzinho bem suave fazendo, mas tá vendendo Não troco minhas origens, sou bem original Podem falar, seja o que for ganguista rap nacional Tá no sangue, tá na veia, tá dentro do coração Alguns defende as patricinha e nós os irmãos Oh, soldados suburbanos voltou Então de volta bem mais forte do que antes negou Oh, soldados suburbanos provou Que de Goiânia parecida é nós que tá louco Oh, soldados suburbanos voltou Então de volta bem mais forte do que antes negou Oh, soldados suburbanos provou Que de Goiânia parecida é nós que tá louco Seguindo firme a caminhada nessa estrada Não é de hoje guerreiro, sigo o firmão e vivendo Causando o pânico e o medo Porque o som que bate estoura aparece É nossa voz que tá chegando e quebrando Várias correntes atravessando fronteira E pros mano tamo provando Em cada beque e viela tem sempre um mano Rimando, compondo, expressando a sua dor no papel Falar de amor se a sua vida não é doce igual mel Não vou enganar o coração e fechar os olhos Pros problemas se morrer o mano Seu ou que tá fora de cena me diz aí O motivo pra sorrir e compor Falar de amor se aqui no peito carrego comigo a dor Enquanto eu tiver louco respirando e sofrendo Haverá um rimador escrevendo seu sentimento Numa folha nos rascunhos com a caneta Empunho bate de frente e desabafa quando entra no estúdio É pra abalar a atmosfera e fazer o chão tremer Gangsta rap no ar sem mudar, sem se vender Tamo firmão, vivão e vivendo no doce veneno A cada dia uma vitória meu parça tamo vencendo As batidas do grave batem junto com o coração É nosso rap levando muito mais que informação Pras cadeias lotado e pras favelas quebrado Nosso som é pesado, alguns falecem a cara Conexão entre os irmãos deste mundo inteiro Nós tamo junto na função, sem ligar pro dinheiro A selva é louca e cada estado tem um exército de mano Que nunca abaixa a cabeça, segue o caminho cantando De Goiânia ao DF, SP, Ceará, Minas Gerais, Maranhão, Pernambuco, Pará O rap é louco, né tio, estremece os morros no rio De Tocantins, Rio Grande do Sul, todo o Brasil Soldados suburbanos voltou, então de volta bem mais forte do que antes negou Soldados suburbanos provou que de Goiânia aparecida é nós que tá louco Soldados suburbanos voltou, então de volta bem mais forte do que antes negou Soldados suburbanos provou que de Goiânia aparecida é nós que tá louco Soldados locales voltou, acabou mais forte do que antes negou Legenda Adriana Zanotto